E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! Tá falando de cabelo, de bunda e de outro maloqueiro, aí vai tomar no meu cu, Prato, sem maldade, seja verdadeiro, eu vou ganhar a batalha, aí vem de ir pra casa, aí eu vou te pagar o cabeleireiro. Tá paga, já que você tá assim, se oferecendo, já que tá de posto cheio, já que tá aí sobrando, vem aí se importando se o parceiro tá feio, vem aí com a paradinha, nada, vem cê tá ligado que o Prato agora chega verdadeiro, falou que eu tô falando sei lá o quê, eu só não vi, cadê o maloqueiro? O maloqueiro tá aqui, e você com esse grano e esse cabelo, mansão de piolho, já jogaram quando faz o zumbi? Olha aqui, a defesa do repolho, vem tá ligado? Os bagulhos vem pra fazer o fim, meu parceiro que eu tô dando, não vem virar gerações pra mim, não? Você que é o Zika, com certeza tá ligado que você é do crime, com esse boné aí, que parece um corpo de mim, que acabou de sair da amiga com o Wolverine, que porra que é essa? Tá ligado meu parceiro que aqui não existe faixa tripla, então vamos ver se você faz a rima, se vir num assunto sério, eu sei que você não tripla. Se inscreva no canal, ativa o sininho, hein rapaziada, tamo junto é nóis. Não esqueça de deixar o like, hein rapaziada. Você é sem maldade, você é o moleque do RAP, o meu cabelo não tá da hora, mas acho que o boné ficou mais legal até em você. Então deixa, tá ligado? Você que é aquele famim, batalha da aldeia, tá boa pra caalho, roubar quando era fácil assim. Tá ligado? Volta pra cama, firme e forte. Adira, patrocina, Prado, Zona Norte. Prado, rapaziada, vocês viram essa improvisação? Do nada, ele era improvisador. O Prado já virou o maior batidão. Aí daqui a pouco, com uma arma na mão, ele vai falar que vai rir de vocês. Ops, acordou. É um sonho, nesse sonho eu também recebi a chamada da minha ex. Prado, rapaziada, Prado, rapaziada. Prado, rapaziada, Prado, rapaziada. 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 Oi, você fala que é sentimento, ele diz que é sem sentimento, ele é sem sentimento, então sente a rima aqui dentro Vai aqui dentro, eu vou te explicar que é que ele tem um releito Eu vivo de emoção, eu vivo pra minha razão, a porra do sentimento, levantou dos meus irmãos Oi, levantou do seu irmão, é só daqui que a perita, não foi o sentimento que levantou o irmão Por isso que eu não é polícia, só vai entender que é o mais diferente, é esse daqui que eu declinho Porque sentimento na venda, e essa porra foi pro raciocínio Tá ligado, eu tô nessa pista, todo polícia quando vê nós, tem o sentimento de raciocínio Entendeu? Não é parada, e é no mó, proceder, pra não matar e pra não morrer, nós tem sentimento de se defender Saça, suuuuuu Tô com você meu camarada, o meu cúper era na calçada Todo sábado no Santa Cruz, ganhando trans e com luz pra calçada sagrada Mano, só que você nunca viu, eu tambem não moro em barulho rồi eu fi Mas eu saí da zona leste pra ir lá pro Marulhos e não foi mais te assistir É, e não foi mais te assistir E eu saí de barulho, mano, eu fui na zona leste É que você não tava virando na rua Porque você tava de carro, só que eu era um pedestre Eu sou um peste, tudo que eu faço Cê é cavaço, cê é um minicúfer Mas na verdade não, fica coiterrando um elitismo Eu não sou coberto, eu sou o Westbrook O que você falou, você que vai de carro? Aí, parceiro, mas eu só tô com moto E passei no seu velório, tanto grau Pagando pau, ó, tirando uma foto Tá ligado, o pé no barco O pé na sua cara, na mão no que não Essa é a situação, mas é desacato A polícia já tá perda com a gão O meu papel não reza, é pagão Porque pra mim você é por viva Cê tá ligado que na sessão Eu vou te matando porque é o seu caminhão Mas eu não posso estar levado a dar um instrumentão Por esse motivo vai no meu funeral Aproveita e te dar uma foto, no dia que eu morrer Vai ter mais arco do que o nacional É isso que você, meu parceiro Já tem outra perseguição No dia que você morrer, vai ter batido nacional Só que na batalha você sobe a tua saliva Engraçado, tia, eu não quero velório igual Eu quero o que eles rirem enquanto eu estiver em vida Enquanto eu estiver em vida Eles são gritando enquanto eu tô em vida Ele vou risar quando você estiver em morte Sua morte não traz o é na próxima batida Eu vou te dar uma foto minha Eu faço a rima, minha rima é linda Tesouro, não se me ture com essa gentalha É que eu esqueçam que você me chamou de Lula-Florida É um surrão que eu falei Enquanto eu me chamo de Lula-Florida Meu parceiro, eu não errei Tesouro, não me esture com essa gentalha Foi que eu sei dizer que para o seu filho, meu parceiro É normal, não tem que ver, não tem que ver Seu filho rir, tudo tem lucro de balanqueiro Meu filho vai ser maloqueiro Mas ele vai morrer playboy Porque eu garanto que com meu dinheiro Ele vai sair porque a realidade dói No outro verso eu disse Tesouro, não se me ture com essa gentalha Mas já que é para ser maloqueiro É prefeito de Baruelo E não se me ture com essa batalha Não se me ture com essa gentalha Eu sou aqui, eu não sei drago E por esse motivo todo o solo eu estravo Só pra te deixar bravo Porque eu tô ligado que seu filho escolhido não é por acaso Mano, se eu tô de fila Eu meto esse pela A grana não é em pila Você só ramela Por isso tá na mochila Porque o JP é mais favela Hoje eu vim de fila Pra ganhar um rocafela Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele 3, 2, 1 Faço esse peço Nem peço uma prece pra Jesus Sabe que rima na hora É tudo que me conduz Se eu sou de rima É me que eu faço juiz Depois da batalha Pila que você vai enfrentar É só a do Suiz É o que eu faço juiz Tem que brincar de plano em tonta Sabe muito bem meu mano Que sua gema é tonta Tua ideia não é analítica Ali uma bairra Só se você fizer show em uma casa política É o que eu faço joiz É o que eu faço joiz E o que eu faço é É o que eu faço joiz Uou! Eu não vou ali, babá Porque pra mim é mané Agora eu vim tombar Porque pra mim isso é um zé Se eu não visto você não assistiu Aladdin Eu ganhei seu pico porque foi da Miguel Porque depois que o gênio saiu da lâmpada Ele pode fazer a generidade que quiser Uou! Tudo bem, sabe que isso é normal E foi um letão, enquanto você assistia Aladdin Eu assisti o Jim, ganhando o nacional Uou! Os melhores papais Aqui no canal, mostrando aqui, rapaziada Eu tenho um link, deixa o like aí Uou! 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 O que sabe o R.A.P, esse logo é meu presidente, eu represento o Bruno, por seu concorrente, eu represento o J.P. Você sabe muito bem, meu mano, quem você não consome no microfone, cinco anos me assistindo, realmente me agradeço por você ter nome. Eu tenho a alma por causa da minha mãe no R.G., eu tenho a alma por causa do rap, estou vendo lá e aqui é J.P. O que é J.P.? Se topar, você tá ligado, que é poesia, ele falou que eu sou J.P., mas com o beat você não tem sintonia. Claro que eu tenho a sintonia, você tá ligado, meu mano, que agora eu deixo o rastro. Tenho o nome da R.G. por causa da sua mãe, mas na caseta eu sou seu quadrasto. Você tá ligado, meu Deus, é que é o garotinho que eu corro. Esse aqui é o J.P., é o novo irmãozinho do Apolo. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada, aí meu slogan é aqui, tamo junto, é nóis.